No vídeo de hoje a gente vai fazer um não escolha a porta errada, só que dado de One Piece japonesa, galera. Ficou muito legal esse vídeo, então se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras One Piece, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então, deixa eu pedir o like, tá valendo em 3 e 2. E agora com o Trevinho e o Katakuri, vai lá, mano. E o Super 1. Conseguiram, galera? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido. Bom, galera, hoje a Adam de One Piece japonesa atualizou... Por que você tá na minha frente, Trevinho? Você quer me mostrar que você tá de roda? Sim, você sempre tá de roda e agora eu tô... Não, mas relaxa, eu tô de... Eu tô de barba branca, relaxa. Então o barba branco é melhor? Eu tô de alma. Eles são tipo iguais. Mas, mano, hoje a Adam de One Piece japonesa atualizou. E tem muita coisa da hora, porque a gente só jogou a versão 36. E essa é a 39, tá ligado? Nossa! Nossa! Só que pelo que eu vi, não tem Devil Fruit Nova. O que tem mais é ataques novos, tá ligado, mano? E olha que maneiro. Isso. Ó, ó, choque de haki do rei. Tá da hora, né? Tá da hora, né? Não vale. Ué, é forte, mano. Me fala aí. Nossa! Ou o Tapa... É, dois Tapas. Vem te encherar, vem te encherar! O Tapa vai machucar, viu? Então é essa, mano. Vamos, então, sortear. Quem é o seu primeiro? Vai, vai o Xará, vai. Tá bom, tá bom. Vou estrear aqui. Tá bom, velho. E laranja. Gostou desse spawn? Uh! Combinando com a minha roupinha. Ah! Ó! Nossa, é a opi, opi! Pelo que eu vi, Chiquinho, ela tem as espadas novas, tá ligado? Eu não sei. Dá uma olhada aí. É opi, opi no Mi. Tá, eu vou. Amarelo. Cadê? Ai! Lembra de procurar outro. ZAAA! Ah, essa é... Obrigado, Xará, por usar em volta aqui, já. Cuidado, Chiquinho. Já relaxo. ZAA! TOR! Vamos ver o que veio aqui. Pega a minha... Pega isso aqui, esqueci. O que você pegou? Ah... Tori, Tori, eu acho. É a Tori ou a Dragon? Vai, fala, 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 fala. É a Dragon? É a Dragon. Ah, mano. O que? O que? É a Hobby Hobby. Que Hobby Hobby? Que Hobby Hobby? Que é a Hobby Hobby? É a dos brinquedos. Não faz nada essa fruta. Eu acho que é. Não, não, não. Não é possível. Não, não, não. Os caras me fizeram que era... Não, 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 não. Os caras me fizeram que era uma pessoa que era mó brava. Não, não, não. Ah, sei lá, vou spawnar a Hobby pra mim, mano. Foi mal. Mano, sabe o que é o complicado? Que eu não tô com toda a vida. Dá aquela coisa lá, hein, Xeran? Efect. Dá um efectzinho pra nós aí. Eu tô com medo, tá? Eu tô com bastante medo. Podemos ir? Podemos ir? Ah, o Xeran tá de... Opa, tá ligado, mano. Podemos ir, Tramil? Calma. Pronto, eu acho que agora dá. Vamos lá que eu sou o melhor dos lábios de outro. Vai. Três. Do... Cuidado com o spawn só, gente. Vai. Três. Dois. Dois. E valendo. Eu não sei o que que isso é. Eu não sei se esses Hobby Hobby são bons, mano. Ah, o Xeran vai me pegar. Nossa. Ah, e a OP tem aquele ataque. Não. 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 Tô lendo, Trevor. Yeah. Nossa, mano. Parece que nerfaram o ataque. Ah, por favor, né? Ó, ganha, ganha, ganha. O que é, Xeran? O que é, Xeran? O que é, esse negócio é... O mestre funciona, Xeran? Eu ia pegar o removidor de fruta e alguém me atacou. Mano, a OP é muito roubada nessa... Não dá não, mano. Tem noção, Xeran? Eu tô de M com Gura. Nossa, mano. É, mas eu acho que... Eu acho que nerfaram a faquinha. Ah, por favor, né? Porque ela não tá dando, dando, dando assim igual antes. Nossa, mano. Deixa eu dar barra aqui, porque tiraram minha vida já. Tá, mano. Vai ter que tirar esses moleques do tempo. Vai lá, Xeran. Não vai colocar teu ponto, não, com o hack do rei ali? Ah, é verdade. Mano, ô, Finho. Eu prometo pra você. A Yami é muito roubada. Porque se minha câmera tivesse um pouquinho virada mais pro lado, eu não conseguiria te derrotar. Porque ele prendeu e eu não conseguia me mover, mano. Ah, podia ter dado. Não valeu. O que foi que você veio olhar na minha cara? Que saiu a roupa do Gold Rush, hein? Ó, dique, dique. Foi eu que botei. Acho que não, mano. Fui eu. Fui eu que botei. A preta era a minha porta. Não era. Era sim. Não era. Era sim. Ah, mano. Não é a cansada lá? Não é a Dragon, né? É a Dragon essa aí. Ah, é a Dragon sim. É a Dragon sim. É a Dragon. É a Dragon, sim. Deixa eu tirar o Gear 5. Ah, mano. Meu dragão sumiu. Tem o modo Snake Man. Meu dragão sumiu. Vamos ter que esperar o dragão voltar. Ah! Deixa eu superar, né? Como é que eu faço minha mão? Que mão, Xeran? A mão do Kid. Ah, tem que pegar no Game Mode, provavelmente. Sai! Sai, Trevor! Vou tirar o modo! Nossa! A gente vai... Nós dois caí. Nossa! Tá. Tá, saiu? Tá, tá, tá. Saiu o Trevinho, saiu, né? Calma. Como é que faz pra mudar o Haki, o Finho? É... Shift, Trevinho. Shift. Shift, já. Shift. Coloca ele, tá. Ligado o Haki. Aqui foi meu braço. Como que eu... Ah, é assim. Já. Compreendi. Tá. Pega o meu bração, então. Já tá valendo, já? Não. Ô, vamos um pouco longe das portas, por favor. Ah, mano, meu modo vai descarregar, gente. Vai! Três, dois, um e valendo. Eu não tô achando ninguém. Eu também não. Ah, vai acabar meu modo, mano. Eu sei que o modo do Snake Man não dura tanto. Aqui é o Trevor. Vem aí, Trevor. Ai. Nossa, é a fraca da Dragon. Oi, e essa aí? Essa luta aí? Essa luta é canon. É canon, né? Nossa, que louco! O quê? O quê? Nossa, vem aqui perto. Nossa! Ai! Ah, mano. Ah, mano. Eu sou morto por eu mesmo. Como que você morreu pra você mesmo, mano? Não vale isso aí, velho. Como que você morreu, mano? Não sei, mano. Eu ia dar dano em você, esse eu ia? Ia, provavelmente, mano. Ai, eu dou dano em mim mesmo. O que que é isso? Vem, eu tô aqui, ô. Ai, ai, ai. Não vai. Vem, então. Vem, então. Vem na mão. Ah, agora entendi, ó. Se eu desse soco aqui, ó, eu dou soco em vocês. Ah, ganhei. Ganhou, é. Quer ir, eu, Madrevinho? Só pra lá brincar, velho? Vamo, vamo, vem. Vem, vem, vem. Vai, vai. 3, 2, 1, e valeu. Mas acho que você ganha, mano, se duvidar. Eu não sei se eu te dou dano longe. Tá. Tá, claro que tá. Ai. Eu te dou dano longe? Ai, que louca a mão. Ah, mano, a Drago é muito fio, mano. A Drago é muito fio. Ela é muito fio. Oi? Não tem nico aqui, não, não. Não, ainda não tem nico. Ah, mas se tivesse o Gear, Thieve, mano. Thieve. Tá. Mano, a Drago não tem como. Ela é muito roubada. E o Kaido ainda fala, não. É, só se garante na Devil Fruit, né? Quem não se garante... Torra aqui dá pra... Torra aqui dá pra cuidar o mundo. É. Falou o cara que tem a fruta do Dragão. Vem, vem, tem essa fruta aí pra ver. Aí mostra o cara lá. Tem a fruta do Dango, tá ligado, mano? Aí é fácil falar, tá ligado? Como se todo mundo fosse Joy Boy. Joy Boy. Joy Boy. Ai, Trevor, não aguento isso aí, mano. Tá, eu vou colocar essa fruta aqui que eu quero ver ela lá. Tá, posso ir? Pode. Vamos lá, vamos ver. Tem que usar o Haki do Rei ainda, né? Queria ver. O meu Haki do Rei não tá brincando? O meu tem aqui, ó. Pera. Ah, agora tá. Tá, roxo. Não, eu acho que isso é uma Fênix, tá? Não sei se é, mas... Eu acho que é uma Ria. Não, não, não é Ria. Acho que é uma Fênix. É uma Fênix! Dá, eu vou. Tô ligado que ela atualizou também, rapaziada. Laranja. Ah, mano. Ah, mas isso aqui é boa até nesse mod. Hanna, Hanna. Qual? Hanna, Hanna. Ai, a Hanna, Hanna é boa, velho. Ah, o Blue. Vamos ver? Ó, da pata. Tá, mano. Eu lembro dessa batalha já. Meu mano, o Kuma. Ai, eu perco meus poderes. É só no chão que eu tenho os poderes? Ah, mano, meus poderes estão carregando. O que que é isso? Não, os meus também. Não, não vamos esperar de novo, né? Tô sem. Fraca, desesperado, meu ouvinte do suave. Ah, não. Eu tô safe, cara. Nossa! Que isso, Alvin? Ah, tem que estar na forma híbrida. A forma híbrida. Tá, eu tô safe. Eu sei. Bora, bora. Vai, então. Deixa eu ir pro show. Três, dois, um. Valendo, mano. Eu não sei julgar, mano. Muito bem de ferro. Tá de patinha, é? Já tomou um chute da... O que que o UF tá falando ali, velho? O UF tá falando... O que? O UF falou umas coisas no chat ali, ó. Você falou algo ali mesmo? O que que eu falei em japonês? Eu nem sei falar em japonês, mano. Não, 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 não. Ah, tá ali. Meu Deus. Isso tira o vídeo, deixa eu ir lá. Não, não. Tira não, né? Tira nada. Que isso, não é? Muito, muito AP. O Phoenix é roubado. Muito roubado, eu juro. O Phoenix é roubado. Não, o Trevor sai. Ah. Sai. Ah, mano, é isso, mano. Sai, 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 sai. Volta fora. Volta fora. Volta fora. O Trevor é só, é, tu com outro desse, mano. Não tinha muita vida atrás. Tira. Nem tem o que fazer. Come on, erra! Tá, errou. Beleza. Não vale, não vale. Não vale, tem que ser pra play. Só que agora ele tá com toda a vida, não. Vai. Se você dá onda, você recebeu os dois de vida, mano. Juro. Vai. É, beleza. Não dá, eu só fico voando, mano. Vai, vem. Vem, 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 passarinho. Tô dando de queda, mano. Vem, passarinho. Credo. Tomou muito dano de queda. Cadê o passarinho? Coisa dele aqui. Cadê o passarinho, velho? Ah, tá ali. Oi, Trivo. Oi, Trivo. Cadê o meu? Olha lá, mano. Olha lá. Olha lá. O rapado, mano. Nem deposar as pernas, mano. A Fênix é bem OP, tá? Meu Deus. Vamos lá, mano. O que vocês acharam da Fênix aí? Desativei. Falta a Fênix. Eu achei ela muito OP, tá? Tudo bem? O que, Trivo? Desativei o dano de queda. Ninguém merece. Tá. Eu botei. Não sei que fruta é essa, mas deve ser incrível. Deixa eu ver, que eu peguei na Encyclopedia. Por que que você não come só? Porque essa aqui é a Pokédex dos danos. Ai, meu Deus do céu. É a Barrier, mano. Ah, não reclama. Podia ser pior. Podia ser a de boneco. Podia ser a de boneco. Ah! Ai, Jômei. Jômei, Jômei. Deixa eu me esconder no mundo. Jômei, Jômei. Jômei. Ah, não tem nenhum poder. Não tem nenhum poder. Ah, tem que morrer. Eu peguei. Essa aqui é a Mera, eu acho. É a Mera. E aí, Trivo, tá bem, mano. Ô, louco, Trevor. Emagreceu, hein? Deixa eu ir lá me esconder. Tá bem. Emagreceu, hein, Trevor? Deixa eu ir lá me esconder. Jômei, né? Jômei. Ah, mano. Eu não curto muito a Barrier, mano. Meu Deus. Que da hora, a guitarrinha na mão, velho. Mano, é muito da hora essa Adam, eu juro. Dá do Fire Stick Falts. Já dá do Fire Stick Falts. Meu Deus. Eu já vi ele. Tá, podemos ir? Não. Podemos. Não, é. Vai. Não mesmo? Ah, calma. Não mesmo? Calma. Não, não soltei o Trevor, mano. Podemos ir, vai. Vai, 3, 2, 1, valendo. Ai, tá. Que? Parar barreira, meu Deus. Tão. Cadê? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, ele bloqueou um ataque, mano. Calma, calma. Ah, não tem como. Ah, não tem como, mano. A Barrier é muito ruim, velho. Não tem como. Não tem como. Ah, ele deve estar escondido. Não, é mó bom isso aí, eu fingir. Tá. Ah, tá errado. Ah, ah, ah. Ele vai, ele vai. Ai. Vai ser dadando nele? Nossa, cara. Eu sou um solão de guitarra, mano. Tira a vida do dele. Não sei. Tira a vida tua, Xera? Tô suave. Sério? Ah, não. Mas eu tenho medo do Brook não. Dá dano. Ah, deu dano em mim. Não é possível, não. Tranquilo? Ah, não. Sério? Ativar aqui, ativar aqui. Ativar aqui. Ah. Não. É que você é um espírito, mano. Eu acho, não é mó. Ah, não. Tira a vida. Olha a minha cara pra você. Ah, tá me tirando a vida. Ah, eu tenho que voltar pro meu corpo pra voltar. Não, 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 não. Não vale. Não me segue, Xera. Deixa ele voltar a boca pra ele. Caralho. Tira da segunda mão, Treva, teu negócio que volta, mano. Não é da segunda mão. Eu não volto pro meu corpo mais. Cadê meu corpo? Cadê meu corpo? Já tem que passar 50 anos pra jogar o Brook. Não, não, não é possível. Não é possível. É sério. Era pra dar aqui meu corpo. Eu perdi meu corpo. Que? E agora? Não sei, eu sou imortal. Eu tenho sol, Camila, eu tenho sol. Quer dar um barra aqui, mano? Não sei, mano. Barra aqui, vai. Ah, não, eu não volto. Eu vou ter que comer aí homem de novo, vai. Vai isso, então, mano. Ah, eu tô vendo isso, Xera? Tô gostando. Essa galera que quase pegou nas portas, né? Pegou nada. Eu volto uns três blocos, mano. Voltou muito pouco. Vai. Vai. Comeu ou trevinho? Comi. Ah, mano. Dei, cai. Dei. Cuidado. Xera. Meu Deus. Vem, então. Pega na mão. Pega na mão, então. Cadê o Xera? Lá em cima. Ah, o Xera voa. Vem. Pega na mão, então. Pega na mão, então. Ai, ai, que isso Que isso O Trevor congela, mano É, o Brook congela, mano Não, é que o Brook não congela O Xera não valeu Que eu deixei, né, Xera Eu não sabia que, tipo, literalmente não dava dano No modo alma É que ele é uma alma, né, mano É que não Tá Ah, não vale, mano, o Brook não congela Lógico que o Brook congela, mano Vamos lá, vai Vai lá, Trevinho Vai lá Olha Tô olhando Ah, eu ia te dar a guitarra, deixa Vamos ver, o que tu pegou Vamos ver Ai, peguei a Opie, a Opie no Mi A fruta do coração Ai, mano, olha a mão Roubada Roxo, mano, por favor, uma fruta Eu acho que é a Guru, velho É a Guru A Guru É a Guru É a Guru Azul É a Nova Pega a Gomo, Xera Que isso? É a Nova, a Goma É a Buda, eu acho É a Buda Nossa, tem o Amaro, Xera Tem o Amaro? Tem, mano Grande Buda Pegou a Buda? Grande Buda da cabeça Uh, calma Peguei Buda, peguei Buda É a Buda Que eu gostei disso daqui Ah, eu não gostei Tá Tá, tô ligado que tem uns poderes novos, mano Tem que derrotar o Trevor de longe, tá ligado, mano? O que? Nossa, cara, vou ficar lá nas portas Vou ficar lá nas portas Eu tenho 60 de vida, beleza Vai Três Dois Um E valendo, mano Com medo, mano Os caras são fortes Nossa, eu tô Os caras são fortes O cara tá de Goro Os caras são fortes Os caras são fortes, mano Quer ver que o negócio do ovo dá mó dano? Claro que dá, mano Tá ligado que você tá aqui É novo, tá ligado? Nossa, olha o Xará, velho Como que usa? O que usa isso daqui, mano? Como é que eu uso isso daqui, mano? O meu negócio não vai, mano Eu também não Eu precisava Eu sei que eu não Calma, calma Calma que eu vi um cara de orra, Felipe Calma É que eu tenho medo de você, vem Ai, 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 ai Nossa, a run ficou vermelha Uau, ai Ela é muito a pena, mano Eu cheguei muita vida, Trevor Tirou Eu quase derrotei? Uhum Ah, isso aí fora Delta, delta Vai, vai, vai Não, vai, mano Peraí que minha fortuna Moxire, dá um shambles, shambles Ah, minha fortuna não funciona, velho Dá um shambles aqui, ó Shambles aqui, ó Nossa Nossa Não Ah, tô ligado, tô ligado A polícia da espada do Lau Cuidado pra não destruir as portas, doutor É, sim Tira a unha Ai, ai, aqui o Loff, aqui o Loff Aqui o Loff Literalmente não funciona Como assim, o Loff? Como é que eu desativo a porta? É, tinha que tirar a segunda mão A porta é fake, né Que furta não... Como assim, o Loff? Não sei, mano Nos meus poder não vai, mano Sei lá, não tô entendendo muito nada não, mano Tô apertando... Mano, por que que calvaram aqui o lugar, mano? É o poder da espada do Lau, mano Nossa, que louco É, o Skane... Cadê o Loff, mano? E cadê ele, mano? O Loff tá aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, não O Trevor tá aqui, ó Ele quer te contar onde você tá, Loff Não Pera aí, não Calma, Loff Cadê o Trevor? Aqui, ó Tá, vai O Trevor tá aqui O Loff tá aqui, ó O Trevor Com medo Ah, mano O Loff tá no outro lado do lago Por que que ele foi pra lá? Ativa Ativa a unha da Shambles aqui, ó Ativa a unha da unha da Shambles aqui Ah, mano Não dá, não dá Ah, agora é Trevor É que o ovo me puxou, mano Dá um Shambles ao lado dele e vai a espada Ah, mano Tinha que aparecer uma árvore no meio do entalho, né? Consegui, consegui Não sei utilizar a Goro, mano Não sei E eu muito menos essa Shambles aqui, mano Eu não sei utilizar a Goro, mano Eu sei que tem um ataque novo, mas não consegui usar, não, mano Não virou, não Nossa, mano Que difícil usar essa Shambles Eu também achei muito difícil usar a Goro, mano Mas tá Bom, galera A gente vai mais duas rodadas, mano Então algum de vocês pode empatar, beleza? Senhor Sartinhas Vamos lá Amarelo Amarelo, é? Que isso, mano? Deixa eu ver no livro Ai, meu Deus É só tu comer É só tu engolir essa fruta É só ele engolir essa fruta, mano É, mano Mas é pra dentro Deixa eu abrir aqui também pra mim E veio verde, verde Aqui, ó Verde Sei lá O que é isso aqui? É a fruta do cimento? Deixa eu ver Deixa eu ver, cadê? Não sei O que que faz isso aqui? Era uma... Ah, é a Suki, mano Você tá invisível, Trevor Ahn... Vamos ver o que eu já dá Deixa eu tirar a arma do Vou dar um bombão, por favor A Dic... A Dic não é ruim, geral, mano Não, nossa, ela é ótima Ela não é ruim Você já usou ela, né? Muitas vezes Eu já Tô ligado O que que você que faz? Ahn... Ah, mas dá pra me ver, mano Só pelo brilho Do aqui do rei Não funciona, mano E aí? O que? Mano, a gente tem que pegar a espada, Xerã Ah, não Tá, tá Vai Tá, podemos ir? Podemos Podemos Vai, 3, 2, 1 E valeu Ai, tudo Ah, o Trevor tá invisível, mano Mano, meu Ice Age não funciona Isso aí? Ah, cai na água, não vale O que é o Trevor? Meu Deus Tá Ah, mano, o cara me macetou Ah, eu tô, tô parecendo um oco Ah 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 Dá mesmo Ah, é um modo, então É Só ganhou por causa do modo, então Só ganhou por causa do modo Só ganhou por causa do modo, né Vou pegar o Finho com essa caldinha de pelinho dele ali, ó E girar ele Vai, tremei Taca lá na montanha Gente, última rodada Fechou, mano? Fechou, deixa eu abrir Ah, não Sou eu, mano Azul, valeu Vamos ver É soro, soro Ai, a soro é boa, tá? Eu vi que eu tinha visto isso aqui Obrigado por deixar eu ir Ai, amou, te treminho Agora a rosa Vamos ver Deixa eu ver na insucoplete qualquer, mano Pera aí Vê, vê É a da luz Ih, lá Ele tá fazendo propósito, estrelas Eu não sei Eu não sei brincar Como é que brinca? Ah, aqui é o TP Aê, como é que brinca? Calma aí Tá, deixa eu também aprender Tá, acho que eu consigo brincar com a Light Uh, legal Ah, e aí? Como é que brinca com o meu? Qual que é a sua, cheira? É a... é a soro Hum, se passa, vai ter que pegar umas almas a cheirar, na moral Eu tenho uma soul aqui Tô pronto Vem cá, Alfinho, deixa eu fazer esse negócio Por que em mim, mano? Por que sim Vem cá Algo? Algo Eu vou também vocês, porque vocês estão no outro lado E eu nunca consigo ir no outro lado Meu Deus Ai Ai Quer pegar as almas no Game Mode? Cheirar o Dump e o Leão? Eu acho que é Acho que é tudo na mão direita Na outra mão, na verdade Chato, tem que pegar tipo os bichinhos, tá? Quer que cheirar? É, eu vou pegar aqui Cadê? Pega o Nalepão e o... E o outro lá Pegou aí seus homies aí, Xará? Os homies Tá, mano Vamos lá Três Dois Um e valendo, mano Porra, que de vocês acaba que nem água também? O meu acaba... Não Mano, eu já vou... Ai Sai daqui Gás perto Ai Tirou, mano Sai, Draco Ah Como ousas? Ah, tá de logia, mano É só usar aqui Ai 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 Sai Sai Sai, seguiu Acaba com ele, Xará Acaba com ele Ah, fui eu ainda Acaba com ele, Xará Ai Me encaixa aqui Nossa Me encaixa aqui Quer vir na mão? Nossa, mano Quer vir na mão? Eu tô com 15 de vida, mano Tá com 15 de vida Eu tô... Vocês tão vendo eu Verdade Morre, morre, morre Morre, morre 100% Morre Mano, é muito forte Vai essa... Eu não queria chegar perto Morri 100% Ai, como que não... Nossa Como que não pegou? Minha vida passou diante dos meus olhos Como que isso não pegou, mano? Mano, esse poder do ufo é muito roubado, né? Ele pode flodar Tu Xará também! Ah, que... Que vivo Que... Cadê meus homens? Já era Eles tão ali atrás, Xará É... E esta? Gente E se eu falar pra vocês Que eu joguei a part... Todas as partidas sem haki, mano? Só essa que eu fui com haki Que pena! Mas eu ganhei esse cara aqui Ah, mas... Não, Xará não? Na verdade, Xará empatou com você Você não precisou usar aqui Xará empatou com você, na verdade Ah, não! É batado Ah, não! Que pena! Que pena! Ah, não! E aqui eu transfiro um pontinho meu Pro Xará Aeeeeeeeeeee Dar ela vai aqui Aeeeeeeeei ganhei Ele falou que o seu nó veio? Aeeeeeeeeeeee quer ver quem vai tirar o ponto do xará? Mais uma xará Mais uma, um PVP sincero a tarde inteira pra ver quem ganha Agora são 4 e 10 Já tem o dia inteiro Vamos pegar mais essas 6 horas então Vem, vem, vem Vem na mão Vem na mão Vamos, vamos, vamos Boa, ganhou Eu vou deixar o vídeo por aqui Clica no botão de gostei Se inscreve no canal e até o próximo vídeo Amo vocês, tchau